estou aqui na camisaria zanuto são paulo no brooklyn e vou mostrar para vocês a loja são produzidas peças formais como costumes ternos sob medida e também existem peças pré-prontas você chegar aqui escolher e ser ajustado para o seu corpo ter sido ideal para construir para se fazer aquela camisa branca que seria a camisa branca hoje o tecido pio 80 tricoline ela é a mais indicada é o tecido frio né pra verão é o que mais sai né o pessoal usa muito agora principalmente eventos casamentos né o punho simples o punho duplo que ele é só o punho francês ó ele é como se fosse o punho duplo mas ele pode ser usado para botão e para botou a dura né a maioria dos punhos franceses que eu tava falando que era francês na verdade era duplo que eu uso inclusive essa que eu estou aqui a questão é o punho duplo isso exatamente o punho francês ele é específico não é um punho que pode usar para botou a dura e e para o botão isso é para um visual mais clássico né Osmar é às vezes a pessoa esquece a botou a dura né e quer usar ela como se fosse um punho duplo então ela fica bem classicamente como se fosse um punho duplo aqui e o William também é da parte de calçado não é isso você fica lá no stand da dofa isso isso mesmo vamos andar que ele vai chegar lá vamos lá está nos pré-prontos né isso aí é costume né palito e calça só isso isso mesmo pré-pronto tem um forro isso tem um forro esse é lã esse é super sempre 30 né a gente chama de pré-pronto porque ele já vem moldado né por numeração desde o 46 até o 58 e o grande diferencial dele é um encaixe de manga né aqui ó vou tirar para mostrar para vocês ó o caixa de manga é um encaixe de manga com caseado aberto né que tá bem na tendência bem na moda hoje em dia isso aqui é lá no final lá no punho e isso no punho é o caseado aberto isso esse é preto né esse é preto isso um da dor turrião aqui em São Paulo se você morar aqui ou vier a São Paulo vem aqui no Brooklyn na camisaria Zanuto aqui no Oxford que eu tenho já postei várias vezes é um roll cut porque roll cut ele só tem essa única costura aqui ó então ele é uma peça única de couro cromo desenvolvido pela Adolfo né Adolfo Turrião que faz esse calçado e arranha menos se cai algum líquido nele não vai manchar então já é uma grande vantagem em relação aos outros tem um Oxford também whisky dessa vez com cap toe que é esse detalhe a cor o whisky ou marrom né vai deixá-lo menos formal apesar de ser um Oxford e esse cap toe deixa menos formal ainda isso é coisa bem bacana mostrar mais alguns para vocês olha que coisa bacana aqui são os Oxford tem um Oxford preto aqui todo mundo tem que ter um tá sabe sociais né ele tem o couro 4 milímetros com a vira né aqui é MDF então ele é totalmente é a água acaba não interferindo nessa madeira ela não estufa aqui é borracha tá vendo e nós ainda colocamos essa tira de couro pequenininha aqui tá vendo pra poder dar mais match já que o sapato ele é de couro ele tende a deslizar melhor e o que a borracha e você tem apenas um gripe aqui para poder segurar um pouco o pé também da pessoa tá mas isso é uma montagem clássica né que fantástico esse é um Oxford preto com cap toe é o que se me perguntarem franco preto se eu for comprar um é esse aqui é um Oxford com cap toe a matura de um brogue tá vendo ele tem os dois ambos tem florim se chama florim agora o brogue que é o brogue são essa costura esse retalho tá vendo e as bolinhas então isso aqui é um brogue completo inglês é um full brogue existe meio brogue mas nós não temos essa essa construção basicamente os nossos são todos full tá esse é o modelo Oxford basicamente o brogue nasceu Oxford nós temos uma versão dele em derby que é essa daqui tá vendo mas também full vamos colocar ele aqui tá vendo ó ele também é full porque ele só não tem aí nós mudamos o desenho ele você vê que no brogue no derby como o derby ele tem essa abertura as abas é a aba ele vem e contorna a aba você vê que aquele não contorna a aba ele acaba antes tá vendo mas esse daqui o nosso único brogue derby é no modelo casual com essa sola de EVA tá solado branco mas qual que é a diferença saúde qual que é a diferença é basicamente o brogue nasceu oxford tá o brogue nasceu dentro da universidade de oxford por isso que chama oxford também e depois anos mais tarde ele foi conduzido para isso porque na américa basicamente todos americanos seja norte americanos sul americanos ou ou centro americanos nós todos temos o pé um pouco mais largo todos eles aqui ó eles estão foscos tá vendo nós colocamos um verniz sobre o o o cromo né pra ele deixar mais fosco porém o burgundi como ele tenta vendo que ele tem ele tem uma esfumaçada aqui um pouco na ponta essa esfumaçada pela aparecer um pouco mais no burgundi nós colocamos um verniz um pouquinho mais brilhante então você pode ver que ele tem uma diferença aqui de fato tá nítido dá para aparecer aqui na câmera exatamente quando o cliente já o nosso cliente de tempo se ele quiser que seja aplicado no sapato dele um verniz fosco nós podemos aplicar também tá isso depende é moda por exemplo você tá vendo aqui um burgundi de novo esse é o que eu vou experimentar daqui a pouco exatamente agora você pega o mesmo mesmo aqui ó no isco é como ele tá mais fosco é verdade mas por exemplo se ele tivesse esfumaçado aqui na ponta você vê que ele tá esfumaçado aqui para você esfumaçar aqui deixar um pouco mais escuro e dá mais vida é interessante aplicar um pouco mais de verdinho também então tudo depende da da do tipo de sapato tá você pode ver aqui que do modo geral na gama nossa no showroom você tem um pouco de cada para vários gostos também de mercado alguma coisa muito importante né tato rion é o que hoje o showroom ele é para que o cliente possa ver conhecer o nosso calçado que é muito complexo é tem muito gente que tem medo de comprar o calçado não sabe se a numeração bate então vir até aqui é muito importante ele vai ser geralmente atendido se eu tiver aqui eu mesmo atendo mas sempre o William está aqui para isso e se por acaso caso não ele vim experimentar o sapato você não tiver a medida é só pedir pelo site existe um código também de pedido seja o seu próprio código se ele for cliente seu ou clientes que entram diretamente na camisaria você falasse um pouco porque normalmente para quem vai comprar um sapato é o que eu indico que seria um derby com solado de borracha fala um pouco desse modelo aí por favor eu acho que o derby hoje né são capitu né o derby o derby ele tem as hastes né então para quem por exemplo que nem o marcos estava explicando para quem tem a gente pega muito pessoas com um pouco mais chato um pouco mais alto né o calcanhar então esse sapato ele é o ideal porque quando o cliente coloca o sapato no pé ele tem as as abas aí ele tem essa facilidade de aumentar então ele aumenta então ele dá mais conforto né para quem vai ter um pé muito largo o oxford talvez não fique legal né então o derby seria uma excelente alternativa pela palmilha que só vai até a palmilha não a calcanheira que só vai aqui no oxford só até aqui qual o objetivo mesmo é o objetivo principal né por exemplo uma sola de couro onde a palmilha de couro para você poder a palma do pé aqui embaixo é onde ele respira então ela como isso daqui ela tem uma uma espuma de alta densidade e apesar de ser couro aqui com essa espuma ele não vai respirar por aqui tanto quanto respira dessa forma como é aqui diretamente no corpo então couro com couro você respira e a umidade sai no caso da borracha ele não vai respirar bacana então a a palmilha a palmilha é outra e a calcanheira que vem por cima ela é integral então quer dizer só vai respirar por cima respondido muito bom é o william esse aqui é um modelo que eu sempre falo esse é um dos loafers mais bonitos do mercado esse é o alicante eu tenho um desse aqui tá muito massa e tem de outros modelos tem outra cor melhor dizendo esse aqui é o vinho né isso é burgundi é burgundi isso esse é o burgundi né aí a gente tem o leque do café e temos um tradicional que é o preto né quem tem um desse aqui ó é o meu amigo fisioterapeuta Thiago Albino Thiago Albino anuncie-se aí esteja aí na live pessoal aí manda coraçãozinho que é para o pessoal saber que tem uma live vamos já concluir aqui no stand aqui tem a parte mais casual botas aqui tem uma chuca aqui tem um derby consolado de borracha aqui tem uma bota fantástica que eu não sei o nome desse modelo é um desert boot Santiago é o nome do modelo da Adolfo o modelo dela é um desert mas chama-se desert Santiago e aqui outros modelos essas chucas já estou paquerando aqui que é floater não é isso floater basicamente são floater das botas isso consolado de borracha então se você quer uma vestimenta casual nossa isso fica muito massa bota é tudo vamos subirmos eu vou te mostrar uma coisa vamos bem aqui vamos lá e a que é uma homenagem né que a camisaria faz todos nós fazemos ao Brandão homenagem ao Brandão do Bradesco que acabou de falecer faleceu essa camisa é uma camisa feita para ele já há quase 50 anos aqui dentro ele era um dos clientes da casa essa gravata também essa é uma foto de uma camisa dele feita pelo Rogério que é o irmão da Ivone gravata linda viu linda a camisa só para vocês saberem a qualidade dos clientes que também andam aqui né quem são abotoaduras aqui ó que eu já estou paquerando mas não posso comprar já chega de tanto comprar vamos subir então estamos aqui na fábrica aqui o estoque da Adolfo do Rion vai até o alto então se você quiser comprar a pronta entrega tem aqui não haverá todos os modelos né Marcos não aqui nós temos perto de 45 modelos mas a ideia é que o cliente entenda o que é o sapato e se ele precisar e se nós não tivermos o número aqui ele pede pelo saco pode vir pela fábrica cadê Ivone se escondeu? estamos aqui com a simpática dona que não queria falar mas agora vai falar como vai Ivone? de novo prazer meu fala para o pessoal aqui um pouco sobre a história quantos anos a camisaria Zanotto tem no mercado mais ou menos nós estamos no mercado mais ou menos uns 40 anos começou isso tudo em Osasco e hoje nós estamos aqui já fizemos uma homenagem lá embaixo tá seu super cliente você falou fala um pouco mais como você trabalha aqui produção de ternos, costumes, sob medida como é? mas o forte nosso mesmo é a camisa camisa a camisa que sempre se destacou então a gente tira as medidas do cliente cada cliente é único cada um tem o seu modelo, cada um tem o seu fit então é sob medida acompanhando tudo assim sob medida isso é fantástico no dia de hoje eu sempre falo para as pessoas que acompanham aqui quando você compra uma roupa feita pode ficar bacana você faz ajustes quando você compra uma sob medida é outro mundo tem toda uma história por detrás né é no estilo só da pessoa você faz do jeito que você quer aquela coisa que você não gosta tem pessoas que perduram pelos 40 anos sempre o mesmo modelo sempre as mesmas coisas bacana então isso é interessante porque forma a personalidade dela também você poderia mostrar um pouco aí pra gente tem uma parte técnica e material que eu fico fascinado né aqui é onde a gente produz os modelos eu faço os modelos o nome daquilo ali é croquis é isso me corrija se eu estiver errado isso aqui é croquis a minha é modelo base que eu tenho e essa modelo base eu faço para o cliente entendi então cada cliente está aqui ó então é um pacotinho de cada cliente a gente vai para o corte depois ele encaminha para a produção até voltar para o cliente esses chapéus são seus? são eu achei fantástico achei fantástico você tem ideia também de todos esses clientes catalogados isso é só uma parte tenho muito são quase 50 anos né Ivone eu acho que o mais importante por isso que a gente escolheu a camisaria também né Ivone é porque o proprietário está no negócio então quer dizer a Ivone ela é responsável por toda a modelagem não fica de longe assistindo está aqui fazendo a massa e a modelagem é ela que faz ela é responsável pela modelagem eu gosto de tirar foto porque assim eu vejo como acompanha eu vejo como ficou e aí se eu acho que tem alguma coisa para corrigir eu vou corrigir essa foto você faz na primeira prova isso então o cliente vem e faz a primeira prova quando a gente vem a primeira medida a gente tira uma foto e depois quando ele prova a camisa bacana quanto tempo leva mais ou menos um cliente todos os clientes são urgentes tá cliente que chega e Ivone eu quero uma camisa quanto tempo leva ele entre medir e fazer e ficar pronto 15 dias mas a gente tem toda a estrutura se precisar uma camisa para o final do dia a gente tem estrutura para isso é mesmo desde que tudo é feito aqui olha lá o que você está falando mas fazer uma camisa em um dia muito boa essa jogada em marketing adorei fica aí a ideia é então a gente tem essas condições não faz entende normalmente a pessoa não chega e fala eu quero para a tarde mas a gente tudo muita gente casando Ivone muita gente casando e fim de fazer roupa não o pessoal não quer saber que casar mais não pessoal casem mais né vamos casar aí vamos lá ver o corte aqui é a mesa de corte alguma essa tesoura aqui é a tesoura mágica não é isso? é isso? essa aí veio da Itália quantos anos? Luzia eu e a Luzia a gente está junto Luzia está correndo é Luzia Luzia não corra essa tesoura italiana tem uns 40 anos de idade fantástico isso aqui conseguindo vem para cá aqui a linha de produção aqui já vem as camisas camisas prontas é isso aqui já vai para passar e vai para o cliente então é essa já é pós primeira prova essa aqui é uma camisa que nós fizemos sim é uma camisa de smoking de smoking é então qual a diferença qual a diferença dessa camisa de smoking para uma camisa tipo essa que eu estou ela tem essa frente ela tem esse piquê ela tem os botões que são aqueles botõezinhos pretos que vai a parte então pode ver tem caseado aqui caseado aqui ó ah tem o caseado isso então o botão vai colocado pelo cliente exato na hora que ele vai vestir exato e esses botões são pequenas abotoadoras esses botões você fornece também não porque a gente não tem aqui ah existe para vender é verdade é tem muita gente que tem de herança de ouro tem toda a história também pai avô fantástico e uma coisa muito interessante né Ivone acho que isso é seu punho duplo né punho duplo exatamente para a abotoadora e o tipo de costura da Ivone pronto isso aqui isso é queria muito ver isso aqui é o que você falou é demais tipo de fechamento isso é um fechamento complexo né essa camisa não desmonta isso aqui é uma máquina é uma peça uma peça coloca na máquina para fazer esse tipo vamos precisar disso depois vamos falar sobre se perguntar o botão que vai entrar na casa deve ser igual a a abotoadora é geralmente eu vejo isso aqui é uma camisa para smoke sim essa gola alguma diferença ela é bem aberta lá vai entrar a gravata borboleta isso mas aqui ainda isso é uma particularmente é uma gola que eu uso muito né Ivone faz também para mim você faz também para camisas normais o que é legal dessa gola a gola de smoke geralmente as mais tradicionais são levantadas né é tipo a gente chama Castro Alves Castro Alves e ela ela parece a fita porque a gravata de smoke correta você tem que dar o laço nela tem muitas fakes que você põe a massa mas nós usamos a de laço então por exemplo eu particularmente não gosto da Castro Alves porque ela tende a sair a gravata para cima então essa é muito legal e eu gosto da gola invertida porque ela mostra a gravata aqui e ela mostra a saída né aqui da fita né da própria gravata isso fica muito bacana fica bem maluco mostrando a gravata muito bom tem um nome para essa gola? é uma gola invertida ela é uma italiana muito mais invertida nós batizamos de Mônaco de Mônaco mas ela não tem um nome específico aliás é uma gola muito mais atual o Tom Ford o início do Tom Ford na Gucci ele lançou essa gola lá atrás uns 15 anos atrás eu particularmente adoro ela porque ela não usa barbatana entendeu? se você está com ela aberta ela vai para trás não fica vindo por cima da gola também não precisa de bota não precisa de nada e no caso do Smoking fica muito maluco né você puxa e ela está parecendo o laço também está parecendo a fita bacana sem estar com ela alto fantástico eu quero agradecer de coração a participação você não sabia que você sabia falar tanto então 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 você me deve essa que agora você já sabe que pode falar e você vai seguir aí quem sabe né fazendo os vídeos da camisaria que a gente descobriu uma pessoa que sabe falar na câmara é verdade deixa eu virar aqui para agradecer até armarmos juntos pessoal estamos todos aqui Marco Ivone e as meninas aqui também na camisaria aqui todos aparecendo vamos nos despedir muito obrigada um tchau e até a próxima eu vou encerrar aqui tchau e até a próxima tchau tchau